Em live de Wesley Safadão Cremozinho, dá uma direta pro Xande, rapaz Safadão acabou chorando na live, vou colocar alguns momentos interessantes aqui pra vocês também Roda a vinheta! Outro e bonito, bom, eu sou o Miller Peito, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, vésperas de feriado, nessa segunda-feira, não é verdade? O que você tá fazendo no feriadão? Comenta aí abaixo que eu vou responder todo mundo E também já se inscreve no canal, vamos atingir 950 mil inscritos, deixa o dedo no like Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo e segue a gente lá no Instagram Que a gente mostra muitas notícias por lá também, tá bom? Corre lá Bom turma, Wesley Safadão acabou realizando um evento em Cancun, né? E logo neste evento ele acabou aproveitando pra fazer uma live E nesta live, Wesley Safadão, todo mundo tava com saudade de live, né? A live passou de mais de 100 mil espectadores, eu até achei interessante esses números Depois de tanto tempo sem live dos cantores, né? Muita gente não está fazendo mais live por conta também Que o acesso, tudo está voltando, né? Já tá tendo shows, eventos E os acessos também das lives estavam caindo O patrocinadores não queriam mais fazer porque não achavam mais que acabava compensando Mas o Wesley Safadão acabou aproveitando este evento pra fazer essa live Foi muito bom em relação ao acesso, né? E também algumas coisas que chamaram a atenção que vem repercutindo na mídia Eu vou passar pra vocês agora Bom, Wesley Safadão acabou convidando alguns influenciadores digitais Entre eles, o Cremozinho, né? Ele que é um digital influencer aí Que teve muito sucesso aí durante a pandemia Ele que é lá na casa, na mansão Maromba, né? É verdade? É, alguma coisa desse tipo aí Também tem a doutora Deolane Ela que vem fazendo muito barulho nas redes Entre outros influenciadores O Tiro Lipa também estava lá, comediante E sempre, em todas as lives do Safadão O Tiro Lipa está presente Todo mundo pede o Tiro Lipa, né? E aí, recentemente, vocês viram a polêmica que aconteceu com o Xande Avião E o Cremozinho, né? Que o Xande acabou empurrando o Cremozinho do palco O Cremozinho ficou muito chateado, foi nas suas redes Se você não viu esse vídeo A gente tem um vídeo completo aqui no nosso canal Nosso canal passou de 500 mil views Esse vídeo aí explodiu Todo mundo estava querendo saber sobre isso No final das contas, o Cremozinho aceitou as desculpas do Xande Avião Inclusive, ele gravou um vídeo falando que aceitou Porém, parece que não aceitou, né? Porque olha o que ele fez E olha o que ele falou aí Humildade e sobre o empurrãozinho que ele recebeu do Xande Confere aí Eu pedi adeus Ei, Tiro Lipa Eu pedi tanto adeus Todo mundo pede adeus Um empurrãozinho na carreira A Rondeus Atal levou um empurrãozinho Quero agradecer a Deus aí Por esse empurrãozinho, né? Esse bicho é doido Ei, como é esse negócio? Não, isso aqui é só pra quem tem a voz Eu juro que eu não sei fazer esse negócio Entendendo isso aqui? Sou os melhores Eita, o povo já sabe E próxima estação E próxima estação Eita, caralho Tem que irrespeitável Ei, safadão E é o empresário Esse cara aqui é 100% na humildade Tem que respeitar o safadão Obrigado Ali ele não cita ninguém Mas é lógico Ele tá falando da situação que aconteceu com o Xande Avião Ele aproveitou essa oportunidade dessa live aí Junto com o safadão E acabou mandando essa direta aí pro Xande Muitas pessoas não gostaram Porque estão falando que o Cremozinho já tá querendo biscoito, né? Porque ele teve muita repercussão com isso E sempre vai bater no mesmo martelo Ele não tinha desculpado o Xande Avião O Xande Avião não tinha pedido desculpas ao Cremozinho Parece que o Cremozinho não aceitou muito essas desculpas não, né? Agora, ficar sempre usando essa mesma... Batendo na mesma tecla, véi A gente todo mundo sabe que o Xande errou O Xande já assumiu Agora sempre vai massacrar o cara, véi Não sei, acho um pouco... Deselegante Outro momento que chamou atenção também Foi que o Cremozinho acabou tatuando O logo, o nome ali do safadão na sua bunda, véi Cê tá doido? Confira essa parte Tem que ter muito amor e carinho Uma tatuagem ele fez com o seu nome Uma tatuagem só homenagem, safadão Num lugar que ninguém dá de primeira Ninguém dá de primeira esse lugar É o que, será? Tem que conquistar Tem que conquistar, safadão Mas com você, safadão, foi de primeira Tome, receba Olha aí Olha aí Olha aí Ele tatuou WS no carritel Vai cair, macho Meu Deus Pera, deixa eu batizar Batiza, batiza Tatuou Batizou Eita, pô Devagar, miséria Pugaridade, safadão Outra parte que chamou atenção Foi quando o Wesley Safadão Ele acabou Lembrando da sua infância Lembrando do início ali de carreira, né Ele começou a cantar em 2000, 2001 Segundo o Safadão Ele lembrou das dificuldades que ele acabou passando em uma música que ele iria cantar Essa música acabou remetendo a boas lembranças ou lembranças ruins Não sei Às vezes eu acredito que o artista passar por tudo Por toda essa fase difícil na carreira É pra amadurecimento Pra ganhar bagagem, na verdade Porque se o cara sai do zero e já vai pro top 1 do Spotify Um exemplo Porque hoje todo mundo quer ser top 1 Eu acho que o cara meio que dá uma deslumbrada Assim, não sei o que acontece Hoje a gente vê o Wesley Safadão com uma carreira muito persistente Uma carreira sempre estável Sempre lançando bons trabalhos Sempre tendo uma trajetória muito interessante na sua carreira O Wesley Safadão Então eu acredito que tudo que os artistas passam assim Antes da fama, antes do sucesso Eu acho que é muito bom pra levar pra carreira E o Wesley Safadão acabou se emocionando em uma parte Eu vou colocar esse momento aqui pra vocês Ai meu Deus Eu comecei a cantar de 2001 pra 2002 Gente É ralação que você não tem noção A gente só tirava o almoço e o jantar E era toda hora acreditando que ia dar certo E quando a gente achava que no final do mês ia sobrar alguma coisa O ônibus narra o prego A gente já tava devendo 50, 70 mil conto na oficina E a gente ia, sempre acreditando e tal Deus abençoa, Deus cuida Deus dá força E eu só me emocionei nessa música Porque essa música é muito especial pra mim E do fundo do meu coração, muito obrigado E aí turma, o que vocês acharam? Acho que é desnecessário o cremosinho Continuar batendo na mesma tecla, saca? É lógico que tem aquela frase Nem lembro a frase direito Mas quem bate esquece Quem apanha lembra Mas eu acho que já deu Quando você pede desculpas Você tem que dar desculpas de coração Esquecer o assunto Agora, se por acaso o cremosinho desaparecer das mídias Porque o cremosinho tem uma mídia importantíssima Uma mídia gigantesca Se ele sair da mídia Ele vai voltar no assunto do Xande Pra voltar pra mídia Eu acredito que o cremosinho É muito bom E ele não precisa disso Tá bom? Essa é a minha opinião Eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí abaixo Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.